E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Porque comigo tá como comigo, tá tudo bem, né, minha gente? E pra quem não é que eu sou quem? Sou quem? Sou a diamanta, gente. Diamanta, metica, lapalo. Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho porque eu tô aqui passando pra agradecer todos vocês que estão sempre me dando força, né, gente? Então, sempre comigo aqui no meu canal, no meu Instagram, no meu TikTok, Facebook e em outras redes sociais, né, gente? Então, assim, eu sou muito gratificante a todos vocês que me fizeram chegar até aqui onde eu estou. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo, né? Então, assim, tudo que eu faço aqui nas redes sociais é pra mim poder mostrar um pouco da minha cultura pra vocês. E também como é que tá, né, como é que tá a vida do indígena hoje em dia, né, gente? Então, aqui no meu canal eu falo um pouco de tudo, tá, gente? Então, assim, eu tenho a minha vida também. Não é só porque eu sou indígena que eu tenho que viver, né, na selva, somente na aldeia, né? Para com isso, né, gente? Vamos parar de ter essa mentalidade. Então, assim, no vídeo de hoje eu tô fazendo aqui pra agradecer todos, todos vocês, tá bom, gente? Então, esse vídeo aqui é curtinho, tá? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui no meu canal e em todas as outras redes sociais, tá bom, gente? Fui!